A nova tem mais que lutar, nós tem que agir com atenção O bonde já tá boladão, os crias já vem de tempão É hora de a gente chegar, traficar pra comprar vários fuzils Depois tá o cuzão do, acabar com os tresco todinho Eita vida, eita vida de cão A nova tem mais que lutar, nós tem que agir com atenção O bonde já tá boladão, os crias já vem de tempão É hora de a gente chegar, traficar pra comprar vários fuzils Depois tá o cuzão do, acabar com os tresco todinho Eita vida, eita vida de cão Eita vida de cão É o Rick TDA e porra, tá maluco? O cara é o rei do Youtube, só nela A nova tem mais que lutar, nós tem que agir com atenção O bonde já tá boladão, os crias já vem de tempão É hora de a gente chegar, traficar pra comprar vários fuzils Depois tá o cuzão do, acabar com os tresco todinho Eita vida, eita vida de cão A nova tem mais que lutar, nós tem que agir com atenção O bonde já tá boladão, os crias já vem de tempão É hora de a gente chegar, traficar pra comprar vários fuzils Depois tá o cuzão do, acabar com os tresco todinho Eita vida, eita vida de cão 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 Eita vida de cão